Cara, eu tenho medo desse ângulo aqui, né, que você fica no Discord. É totalmente diferente do ângulo que ele usa a câmera dele no vídeo em si, tá ligado? Mas no Discord ele fica assim pra mim, ó, com essa cuequinha do Scooby-Doo. É um ângulo que parece que a qualquer momento ele é o... Ah, ele tirou a cueca, ele ficou sem graça. Eu tirei a cueca? Tirou a cueca, não, tirou a câmera da cueca. Parece aquele estilo que fica no amigo lá, que vai mostrar a rola a qualquer momento, cara. Isso me assusta. Sai fora, que eu não sou nem tu ainda. Eu não sou nem tu, vai se fuder. Ainda. Opa, 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 galerinha, Kleberiano aqui. Hoje eu estou com ele, Isaac Santana. Que intro rápida minha, eu demoro pelo menos uns 4 minutos pra fazer. É que eu sou precoce. Nossa, o pau não presta, o canal também não presta, mas que bom, né? Oi, pobres fudidos. Que legal estar aqui de convidado novamente pra vocês. Hello. Quem não se protege, se protege, se protege, se protege, se protege. Isso, porque hoje a gente vai ver a página. Se eu te seguir, você vai morrer. Compartilha a tela. Vou compartilhar, calma. A gente tem que tomar cuidado, porque essa página já seguiu 18 mil pessoas. Mas vamos lá. Você é muito burro, porque você não bloqueou. Eu tentei. É complicado, né? O rapaz do tamanho abaixo da rede. Nem a rede bate na cabeça dele. Cara, literalmente eu, cara. O bonezinho, a bermudinha. E a altura, porque tu não é alto também, né? Ah, o Kleber é um mini bombadinho. É errado rir de anão? Não, eles nasceram assim, né? A gente não pode rir de nada hoje em dia. Na verdade, eu acho que o certo é você rir de tudo. Porque, assim, nasceu assim, vai morrer assim. É, infelizmente, é uma lei. Você rir ou não, o fator de você rir ou não, não vai mudar o jeito da pessoa. Eu não ri desse anão aqui, ó. Não ri dele. Eu ri da quebra de expectativa de aparecer um anão ali. Eu tentei. Pode rir, sim. Sabe por que pode rir? Porque ele fez esse vídeo para as pessoas rirem. É, você revoltou. Revoltou o Kleberiano agora, né? Pode rir. Tá liberado o rir. GTA 6, nos Trending Topics. Será que finalmente a Rockstar vai... Não, ela só anunciou um porte horrível de Red Dead Redemption. Tu tá com raiva, né, disso? Pra PlayStation 4, não é nem PS5 o bagulho, cara. É, fazer o quê, Kleber? A gente não pode fazer nada. Eu não vou comprar. Tu vai comprar? Não. Então pronto. Foda-se os otários que vai comprar. E vai ter muitos otários que vai comprar. É por isso que eles fazem. A Rockstar caga na boca. Eles assim, ó. Ai, 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 a Rockstar. Kleber, Kleber, bebe uma água aí. Relaxa, relaxa. Bebe uma água. Porque eu tô saudável. Tô incentivando todo mundo a ser saudável. Para de usar droga, pessoal. Para de beber álcool. Beba água. E às vezes um suco. Às vezes um suco natural, né, Kenny? É, de porra mesmo do seu pai, que é bom. Boa. Sua mãe é mó bonita. Bem cuidada. Mamãe é foda. O cara saiu atacando a mãe, né, cara? Ah, sempre tem, né? Um pau no cu desse pra me ferir a mãezinha. Cara, esse mouse aqui é igual o meu veado. Enfia no rabo. Enfia no rabo, não. Enfia no rabo. Coloca o sentido disso, Kenny. Coloca, cara. Não faz sentido nenhum, cara. Vai, vai. Cara, eu tô introduzindo mouse no meu reto. Igual o Nick Fury quando o Capitão América comeu o cu dele no Vingadores. Eu não entendi essa referência. Eu também não. Eu inventei. Kenny, tu vai morrer disso aqui junto com teu pai. Foi mal. Eu sei que é forte, mas tu e teu pai vão morrer disso. Por que tem uma pica? Oxi, caralho. Ele alisou, ele alisou. Ele alisou. Cara, eu tô falando. Todo homem é gay naturalmente. Todo homem é igual a de uma pica. A gente só se força a ser macho, eu tenho certeza. Olha só o jeito que ele passou a mão na pica. Ele deu uma alisadinha. Calma do vídeo, hein? Olha lá. Olha isso. Olha como que ele alisou. Ele sentiu o formato da pica e já, ó. É natural, cara. É natural. A gente gosta de pica mesmo. Repete pra mim o que tu acabou de dizer. Todo homem é gay naturalmente. Mas pera, gay é natural, né? Não, mas eu quero dizer que todos são gays. Vamos pro próximo meme. Não, calma. Gente, eu não queria dizer isso. Eu queria dizer gay é natural, tá? Mas eu queria dizer que todos os homens... Homem negro que é gay não é homem de ver... É, sim! Por que negro? O que tem a ver com isso? Fruta ruim da porra. KKKKK. Eita, é frutão. Ah, isso aqui é... É mamona que fala? Aham. Isso daqui é o quê? Maconha não é? É, é diferente, né? Parece algo que faz a gente tirar os resíduos do nosso corpo. Parece as plantinhas que tinha na casa da minha avó, cara. Nossa, tua avó era bem uma maconheira e tu não sabia. Que isso, não, não, cara. Não. Qual a sua opinião sobre coisas moles? Odeio. Como assim? Odeio coisas moles. A pior coisa do mundo é a moleza. Uma coisa que não fica em pé. Odeio coisas moles. Eu recomendo ódio total contra coisas moles. Ele só gosta de uma dura, cara. Mano, mas tu viu o quadro ali atrás? Ele tem um autorretrato dele mesmo ali, ó. Ele é o Leonardo da Vinci, cara. Não, não. Calma aí. Vamos ver se você tá preparado ali, que ele é culto. Ele tem também ali o pôster do filme Dona, o pôster do filme ali atrás. Não sei se é do Michael Myers, mas ele é um verdadeiro louco. Ele sabe das coisas. Ele é sábio demais. Aí ele parece ser louco. Cara, olha que bonitinha, cara. Ah, que bonitinho. Até o cachorro com a Rebeca quando tu tiver. Ah, é incrível, né? No meio de tanta coisa ruim, sempre aparece algo pra deixar a gente feliz, né? Algo pra abrir o sorriso na cara nossa, assim, ó. Sabe o que é engraçado? É meio bizarro isso, né, cara? Tipo, é um cachorro humanoide com roupas de humanos e ele escorrega, ó, ó, ó. É meio estranho, né? Não é meio estranho. Ah, mas assim, é roupinha pra cachorro, meu. O que que eu posso fazer? Não, então, é roupinha pra cachorro, mas eu quero dizer, tipo, não dá uma sensação estranha você ver um cachorro andando assim, olha só, com a roupa e a mochila, e aí quando ele cai parece realmente, sei lá, mano, é um ser meio esquisito, né? Tu não causa um desconforto em você? Te causa um desconforto pensar que é algo, entre aspas, parecido com o humano, mas não é? Isso, isso. Ah, eu acho que isso aí é frescura, assim. É meio estranho, é meio estranho. Sabe por que que eu tenho medo de verdade? Do fundo da água. Isso que me dá medo, isso que me dá medo. Tu tenta lá sua fobia? Eu tenho isso aí mesmo. Sabe quando você tá debaixo d'água e só dá pra ver seus pés? É desse jeito. Ah, e que chega eu me tremo. Sabe o que eu tenho medo? Que é não ter medo disso aqui, ó. Ele era mais lúcido nessa época, né, cara? Eu acho que é porque ele não tava sob efeito de narcótica. Eu acho que já tava, velho, mas era menos. Era muito menos. Esse frame aqui, o que que tu acha que vai acontecer? É difícil de visualizar muito bem o que que é isso aqui, né? Por causa da qualidade, mas eu acho que isso daqui é uma estrada, né? Uma rua. Ah, eu acho que vai aparecer alguma coisa inusitada. Pode me assustar ou pode se quebrar no chão. Eu acho que vai aparecer alguma coisa que vai mudar a nossa vida. Pegasse uma cachorrada agora. Tadinho! O cachorro saiu rolando, cara. Caralho, que maldade. Mano, o cachorro saiu rolando, cara. Olha isso, mano. Caralho, coitado. Ele se assustou. Sabia que eu prefiro maldade com o ser humano do que com o cachorro? Eu também prefiro. E eu acho que isso é falta de caráter nosso. Mas eu prefiro. A gente é mau caráter por preferir o mal de alguma coisa, né? Mas tá bom. Mas é porque os bichinhos são inocentes. Eles não veem maldade nas coisas. Sim, eles não fazem as coisas por mal. Depende, tem uns que é ruim. Mas não, a maioria é muito do bem. O ser humano é perverso. O ser humano sabe o que é errado e mesmo assim faz. É, tem o livre-arbítrio pra ser safada, gente. Momento patrocínio. Antes do vídeo continuar, eu quero passar aqui rapidinho pra falar sobre a Blaze. Que você provavelmente já conhece, né? É a patrocinadora oficial aqui desse canal. Mas pra você que ainda não conhece, Blaze é um site em que você faz dinheiro jogando e apostando. E, portanto, é apenas pra maiores de 18 anos. E se você for maior de idade e estiver interessado em jogar, vale lembrar que é pra você apostar com responsabilidade. Nada de sair jogando dinheiro que nem um doido, porque existe um alto risco de você perder o seu dinheiro. É um jogo de azar. Então, se você for apostar, usa um dinheiro que não iria te fazer falta. Aquele dinheiro que você deixou separadinho ali só pra poder brincar. E a Blaze tem várias formas de depósito, porém a minha favorita é por Pix, que é a forma mais rápida e fácil. E a Blaze tá disponível tanto pra PC, como pra celular também. E se você usar o meu código Kleber na hora de criar sua conta, você ganha um bônus de boas-vindas que pode chegar até mil reais. E a Blaze tem um suporte que funciona 24 horas, durante todos os dias da semana, dentro do próprio site. E a Blaze tem vários jogos, mas o que eu vou mostrar hoje é o slide. E o slide funciona da seguinte maneira. Aqui você escolhe a quantia que quer apostar, e o alvo é quantas vezes você quer que essa quantia se multiplique. E aí a roleta vai girar, e se cair num foguetinho com o mesmo valor, ou acima do alvo que você escolheu, você vai ganhar a quantia do alvo que você escolheu, né? Por exemplo, se você escolheu 2x, né? Duas vezes, e cair em 15x, você vai ganhar apenas duas vezes. Agora, se cair abaixo do alvo que você escolheu, você perde o dinheiro que você apostou. Mas então é isso, essa é a Blaze, e não se esqueça de usar o meu código Kleber na hora de criar sua conta pra você ganhar o seu bônus de boas-vindas. E lembrando mais uma vez que é apenas pra maiores de 18 anos, e se for apostar, aposte com responsabilidade, porque você pode sim perder o seu dinheiro. Então é isso aí, valeu, e bora pro vídeo. Aí, e quem é moço em família, cara? Pô, como que alguém poderia estragar esse momento? Quando acabou final de semana, na casa da Tilda, tinha que jogar um Playstation 2? Um, não, dois. Eita porra! Morre aos 51 anos, padre Fábio de Mello. Eita porra! Virou um Ghastly! Que porra é essa? Repete como que tu falou? É Ghastly? Ai, mas é um boiola falando. É Ghastly, menino, tô dizendo. É Ghastly, porra! Aí, não, não é Ghastly. Ghastly é um Pokémon, Ghastly é Pokémon. Ghast. Ghastly. Só Ghast, Ghastly. Sem o Y. Ah, eu achava que era igual o do Pokémon, Ghastly. É Ghast, Ghastly. Foi mal, galera, é que eu não tive estudo igual certas pessoas aí. Tem viadazinha pra falar, fala Ghast. Porra, foi mal, cara. Kenny, você é um rapaz que gosta de anime, não é, cara? Não! É sim, Kenny, nem vem que você adora, você adora um só retiro, não, como aquela porra lá, do Titã lá, o ataque do Titã, não é? É, esse aí mesmo, o ataque do Titã. Você amarra no ataque do Titã lá, o Titã colossal, né, cara? Me amarro, me amarro, me amarro. Você adora quando o Eren, o Eren morde. Eu perguntei pra você pra você saber se você consegue me informar, cara. Eu tô há muito tempo atrás desse anime, mas eu nunca encontro, não sei qual é a fonte. Você como um bom entendedor, tu deve saber, né? Cheio de fotos de anime ali atrás de tu, ó, tem um anime, dois, três anime, quatro, cinco, tem sete postas de anime atrás de você, cara, é muito anime. Tudo bem, eu vou aceitar que são sete anime. Até o seu cabelo é anime, sua camisa é anime, sua tatuagem é anime, você é um anime. Cara, vai tomar no teu cu. Olha só, Kenny, ó, seu iogurte não é nada gostoso. De que frame é isso, Kenny? Tadinha, deram o iogurte azedo pra ela, cara. Eu falei que não era pra fotografar esses momentos meus com as crianças. Puta que pariu. Cara, eu queria descobrir, velho, qual que é esse anime, tá ligado? Porra, porque eu sou fã de iogurte. Tu é fã de iogurte? Tu quer um iogurte? Eu posso te dar um iogurte quando eu for pra Florianópolis. Eu tenho a receita caseira aqui do meu pai. Iogurte caseiro! Sim, é porque esse pai, ela comeu antes da validade, aí fica azedo por conta do leite, né? Antes de ficar bom, ela deve ter provado. Eu queria entender o contexto disso aqui, de verdade mesmo, agora. Falando de verdade, agora sem roleplay. Qual o contexto disso? Por favor, diga aí nos comentários, cara. Eles com certeza conhecem. Olha, olha o cara, olha o cara, o cara é um maldito, ele faz cada personagem desgraçado pra fazer os outros comentar, cara. Não, mas é sério, eu realmente já tô curioso, eu quero saber. Ah, realmente tô curioso, oh my god. E que contexto, uma, isso aqui não é criança, tá, isso aqui é uma mulher pequena, é uma mulher pequena, não é criança. Eu queria saber qual contexto uma moça pequena dessa, fala que o iogurte não é nada gostoso, é, eu acho que é assim, ela deve ter algumas relações muito pessoais com o seu tio. Aí, Kenny, eu tenho uma sugestão pra tu, tu começou o canal no YouTube agora, eita, levando a sério, postando com regularidade, dica de conteúdo pra tu fazer. Pai da minha amiga, dei pra um marginal, dei pra um policial, dei pra um macho, e a mulher dele tava assistindo, dei na escola, dei pro meu vizinho, dei no toalete, do meu antigo trabalho, dei meu fã do TikTok usando essa calça, dei pro meu ficante, dei pra um cadeirante, dei meu tobas, pra um angolano, e desmaei. Caralho! Enfim, Kenny, tu tem muita história desse tipo aí pra compartilhar. Eu acho que gay é um bicho muito vivido nessa cena, né? Então, né, gente? Ah, é vivido, realmente, é vivido, eles vivem bem, eles vivem felizes. É um bicho muito vivido, real, isso chega das histórias pra contar, né? Você ficou com medo que eu ia falar? Eu fiquei, eu fiquei, gay é um bicho bem viviado, né? Vivido, vivido, quer dizer. Depois eu sou cringe. Mas tu é, Enfim, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, porque o Kenny, ele tá quase soltando alguma palavra criminosa, eu tô com medo, olha a carinha dele, de quem tá quase explodindo pra falar merda, ó, dedinho na boca. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, o meu palco é o teu avô, o meu palco é o teu avô, deixa o seu like, inscreve no canal, o meu palco é o meu palco, lembra que eu tenho outros dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberiano Games, e o Kenny também tem o canal dele, que é o Kenny Dessu, e também tem minha coleção de roupas na loja, se você quiser comprar alguma estampa dessa linda, é só clicar no link, que vai tá aí na descrição, meu palco na sua mão, e até o próximo vídeo. Compra o moletom, o moletom é o melhor, o moletom é o mais gostoso, tchau!